Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O primeiro encontro que tive com o Sebastian foi no Prêmio Multishow em 2004 E gostei, achei ele um cara sério, bacana, profissional e realmente bom no que faz Tem um talento muito grande mesmo, ele sabe muito o que ele quer Está tudo lá na cabeça dele, é incrível a segurança com que ele faz as coisas, a certeza que ele tem. E isso passa uma segurança para a gente também. É um projeto que a gente está pensando nele, trabalhando não há muito tempo, mas pensando nele, já fazemos um trabalho. Porque a gente tinha ideias que a gente queria colocar para fora, muito nossas, muito pessoais, e a gente queria fazer de um jeito caprichado, bacana, sabe? É uma sensação um pouco de estar tocando barco, assim, né? Sabe, está meio que dirigindo um pouco a história. Nós co-producemos o álbum, e eu muito me sinto que eu estava parte de uma equipe. Sim, eu faço meio tempo no versos, e depois no choro, você sabe, então muda. Sim, sim, sim. Eu acho que todo mundo está fazendo música juntos. O processo foi muito bom estarmos em uma sala com algumas guitarras, e chegando com ideias, e vamos lá. Estar aqui em Miami, esses primeiros dias, teve uma parte da pré-produção que o pessoal ficou lá no Brasil, o pessoal que eu falo, minha família, minha irmã. Então fica aquela coisa que dá responsabilidade, assim, você acaba puxando para você mesmo a responsabilidade. Acho que a partir do momento que você está trabalhando num projeto com outras pessoas, dividindo responsabilidades, assim, enfim, acho que é primordial que se confie muito no outro, sabe? Só falta botar um surdão. Vou tocar no meio aqui, vê como é que está. Ei, ei, pode subir bem mais a voz. A rocha que acaba. Comecei agora, em 2005, a fazer aula de piano. Comecei, tipo, fiz meses de aula e aí já compus minha primeira música. Foi, assim, como o meu primeiro filho, sabe? Só meu, assim. É muito estranho, porque eu ouço todas essas histórias sobre o que as pessoas pensam sobre Sandy e Junior. E eu acho que são dois maravilhosos, pessoas, pessoas de novo. Música, eu não acho que eu faria nada de forma diferente. Eu não acho que nós vamos mudar de forma. Eu acho que é uma representação realmente boa, honesta de quem eles são, como pessoas. Música, eu não acho que é uma representação de arranjo, porque o senhor mais é o loop da música. Música, eu não acho que é delicioso. É tudo que eu sempre mais amei fazer, coisa que eu mais gosto de tocar, é batera, é o meu primeiro instrumento. E preciso tocar no show. Música, eu não acho que é um bom dia. Música, eu não acho que é um bom dia. Música, eu não acho que é um momento de te encontrar. Música, eu não acho que é um bom dia. Música, eu não acho que é um bom dia que você gostou do meu album. E é um bom dia. Mas o splash no downbeat, e então você não precisa fazer um fio ou qualquer coisa quando você começa a tocar o snare, você começa a tocar o snare, então é um pouco mais poderoso. Ele tocou um pouco fenomenal, nós gravamos todos os trumos em três dias, trumos e bassos, e, você sabe, foi como trabalhar com qualquer outro trumador. Tchau!